Música Se liga rapidinho e vende pra comigo Na nossa turma todo mundo é amigo Solte o sorriso e vem brincar com a mão Neste domingo acontecendo aqui na paróquia São José e Giparaná O evento para o dia das crianças Onde a organização do Alexos Santos Através do projeto Caminhando com Jesus Proporciona para as crianças carentes de Giparaná Um dia especial Com muita música, muita diversão E principalmente os brinquedos que a criançada mais gosta Então com a ajuda da sociedade O Alexos Santos que está aqui do meu lado Consegue proporcionar nesse dia das crianças Uma festa bonita Alexos, mais um dia das crianças Organizado pelo projeto Caminhando com Jesus Graças a Deus Projeto Social Caminhando com Jesus Através da campanha Faça uma Criança Feliz Com o apoio de várias empresas Com o apoio de várias pessoas Com o apoio da imprensa Com o apoio da Igreja Católica Do Padre Alberto Nós podemos então proporcionar uma tarde de alegria E de lazer para essa comunidade Aqui das regiões carentes da cidade de Giparaná Alex, não é fácil e não é do dia para a noite Que você faz esse evento Ele começa bem cedo Já faz vários meses que você está no comércio E junto à sociedade buscando apoio É aproximadamente três meses Que nós estamos aí colocando em evidência A campanha Faça uma Criança Feliz Visitando comércio Visitando empresas Pessoas Buscando apoio Parceria Resumindo Se humilhando Para Cristo Jesus Para que hoje Deus venha nos honrar Com esse evento Da campanha Faça uma Criança Feliz Nesse dia de hoje Quais as atrações Que estão sendo proporcionadas Para a comunidade aqui? As atrações são diversas Temos aí A diversão com o pula-pula Com a piscina de bolinha Picolé Bolo Cachorro quente Refrigerante Pirulito E a ministração da palavra de Deus E a adoração Ao Todo Poderoso Jesus Cristo Parece que aqui A novidade é um bolo de 100 quilos É isso? É um bolo expressivo De 100 quilos Com apoio aí Do supermercado São José E também Da padaria Que Pão E da padaria Universo Os nossos agradecimentos A todos que têm cooperado Para a confecção desse bolo Então Convida a população aí Para o próximo evento Que vai ser final de ano Gostaria que você falasse É A campanha Faça uma Criança Feliz Ela termina dia 20 de dezembro Um grande evento também No local ainda a ser combinado Então você Que não doou o brinquedo Há tempo de doar Veja aí Quantas crianças Que você Possa ajudar A ser feliz Você que doou Olha aí Para onde está indo o brinquedo Você está ajudando Nós Fazermos uma criança feliz Você faz parte Desse trabalho Deus te abençoa E prospera Na tua vida Qual que é o telefone De contato Alexson Para que o empresário Que está acompanhando Ou alguém queira Fazer uma doação O telefone é 9292 75 55 9292 75 55 Esse é o meu telefone pessoal Você pode entrar em contato E fazer a tua doação Qual que é o seu nome? Pedro Henrique Veio de qual bairro? Bela Vista Veio de longe Está sozinho Ou está acompanhado com os pais? Estou acompanhado com os vizinhos lá de casa É? Está gostando da festa? Já ganhou alguma coisa Ou vai ganhar? Ganhei Como é que você se sente contribuindo? Com certeza Estamos me sentindo muito feliz Já cantei E estou pronto para cantar mais Quero agradecer a todos os organizadores deste evento Já o terceiro Terceiro evento Faça uma criança feliz Você que doou um brinquedo Eu não sou um dos organizadores Mas sou um dos participantes Você que doou um brinquedo Eu agradeço a Deus e a você Porque você está fazendo neste momento Tem feito uma criança feliz E como eu fui convidado pelo organizador Alexson Santos Eu agradeço a ele também Agradeço ao padre Aqui da paróquia São José A todos os irmãos católicos Que liberaram este espaço para a gente Para fazer este evento abençoado Para abençoar a vida das crianças E também de todos E o cantor Frank Que já está no seu Vai para o terceiro CD? Terceiro CD Foi bom você falar Que está saindo o terceirão aí Agradeço a Deus também Por essa vitória Mais uma vitória Lá para dezembro Está saindo o terceiro Volume 3 Frank Silva Volume 3 Qual que é o telefone de contato Caso alguém queira convidá-lo Para uma igreja Para um evento? 9259-2376 Repetindo 9259-2376 E também tem o vivo Tem o morto Tem o vivo 9934-8520 Estamos aqui com a mãe Como é o nome do teu filho? É Vitor Hugo Só tem ele? Não, tem mais dois Estão todos aqui Estão Você veio de qual bairro? Presidencial 3 Nossa, veio de longe para prestigiar o evento É O que você está achando de tudo isso? Muito bom, né? Que os meus filhos não foram na festinha Que teve na escola Aí aproveitei a oportunidade E trouxe eles aqui Agora eu estou aqui com o Leandro Que é um dos voluntários Ajudando o projeto Como é que você se sente ajudando nesse projeto? Olha, eu me sinto assim É um momento Que a gente tem de Estar ajudando um ao outro Não só como a gente Mas como as pessoas É um grande prazer Que eu estou aqui Mais um dia, né? Não posso estar todos os dias presente Por causa que Além de eu trabalhar Meu serviço é muito longe Não tem como de eu vir Mas quando eu posso vir Eu venho aqui Com o parecer, né? Se liga rapidinho E vem ficar comigo Na nossa turma Todo mundo é amigo Solte o sorriso E vem ligar Calma E aí E aí E aí E aí Obrigado.